E ele levanta-se e vai-se nos cantar. E eu, peraí, acho que é bom. Ah, agora é que vai tudo baixo. E eu também. Pronto, e por isso convidaram-me a ir cantar. Só isso, mas pronto. Vamos lá ver. Não, não. Menina das Tranças Pris. Você é que é artista. Não, não, não. Olha o Tom. Olha o Tom. Vamos lá. É mi, é mi, é mi, é mi. Para ela é bom. Para ela é bom. Para ela é mi. Olha que eu acho que é mi, ou não? Para ela é mi. Acho que é pra em mim. Para ela é mi. Para ela é mi. Para ela é mi. Música Apregoando as minhas lindulitas E as minhas grandes as horas que passavam Ficavam tristes ao olharem os seus cabelos Quando elas olhavam com vergonha e disfarçavam E a pouco a pouco todas deixaram crescê-los Quando elas olhavam com vergonha e disfarçá-los E a pouco a pouco todas deixaram crescê-los Passaram dias e as minhas do gelado Usavam tranças de peinadas com violetas Todas gostavam do seu novo venteado E assim deixou a moda das tranças pretas Todas gostavam do seu novo venteado E assim deixou a moda das tranças pretas Abre as minhas lindulitas já dorei Hoje tem esperança Deixou saudades por si mora e a tardinha Estava cheado o regalo de mil tranças Mas as tranças pretas Ninguém tem como a lastinha Ela precisava do joelho 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 Ela precisava do joelho